Então, portanto, nós estamos viciando isso, o arbítrio. Esse arbítrio que faz com que o governo busque legislar, usurpando a função do poder legislativo, através de resoluções, de portarias, de decretos. O governo que está açoitando a política de saúde mental, que é fruto da luta para superar os holocaustos brasileiros que os hospícios representam. Para fazer uso da palavra da tribuna, o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a deputada que me intercedeu e curioso que ela falou a respeito de usurpar competência por parte do Executivo, mas se cala quando há usurpação de competência por parte do STF. Aliás, qual é o papel do STF? Qual deveria ser o papel do STF? A nossa Constituição fala que os nossos poderes são independentes e harmônicos e cada um tem uma função. O Executivo, ele executa as políticas públicas, ele administra o país. O Legislativo, ele legisla, ele fiscaliza. E o STF é o guardião da Constituição, que deve garantir que as nossas leis, que as políticas públicas adotadas no Brasil, elas não sejam inconstitucionais. Esse é o papel do STF. E, obviamente, que é o princípio dos freios e contrapesos, em que cada um desses poderes deve estar interferindo quando um poder está se exacerbando, está abusando, como acontece nitidamente por parte do STF. Mas veja só, o que aconteceu ontem, mais especificamente com relação àquela medida autoritária do senhor Fachin? Ele usurpou uma competência do Executivo, ele fez com que a redução de alíquota, aquela medida que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito para zerar a alíquota de importação de armas, de pistolas e de revólveres, importadas, obviamente, ela fosse revogada a pedido do Partido Socialista Brasileiro. E qual é a justificativa? A justificativa é de que isso estaria colocando em risco a sociedade. Uma verdadeira imbecilidade, uma burrice ou desonestidade. porque, na verdade, o que se está fazendo é fazer com que o cidadão brasileiro, que já tem garantia do porte, da posse ou os CAAT, eles tenham que comprar da indústria nacional. Mas o que esperar desse cidadão que se chama Fachin? Ele foi o responsável, por exemplo, por impedir que no Rio de Janeiro as polícias pudessem operar, fazer suas operações durante a pandemia. E também é o responsável por fazer com que haja audiência de custódia para todos os tipos de prisões, também no Rio de Janeiro. E estendeu também ao Ceará essa medida arbitrária. Bom, acho que fica claro aqui que o papel do STF não é governar. Fachin, se o senhor quer ser presidência da República, candidate-se na próxima eleição. Ou então, se quiser relegislar, candidate-se ao Legislativo, ao Congresso Nacional, ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Obrigado.